Eu sempre... Ué, 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 meteu porrada em mim e morri! Porra, Léo, cara! Foi mal! Porra! Porra! Seu celular, mano, liga pra ambulância, mano. Cadê? Como é que eu pego? Tá bom, pô, eu entendi. Tira a mão da minha puta! Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do WeNet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. A gente não perde tempo, clica agora! Tá aqui já? Não, eu tô fazendo o meu personagem aqui, mas já... Saiu dois malucos aqui, eu pensei que era tu. Vou ver se eu arrumo um carro pra nós. E lá vamos nós! Tô entrando... Nossa, o Hortão da Nike! Tô também, o Hortão da Nike, fi! Paguei 500. Tinelão, pá... Opa! Tô no trem, não! Tô também, tô também, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Meu nome é Gonzaga Oliveira. O meu é Jorge Moicano. Nada a ver, mano! Nada a ver! O meu é Jorge Moicano, velho! Pra onde eu vou? Onde eu estou? Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto. Se cada alguém me... Querer me prosticar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Passa a cara-taca. Peraí que eu vou... Polícia aqui, Ju. Ixi... Deixa eu ver, áudio. Efeitos sonoros, música... Baixinho... E outra coisa! Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Olha o tu aqui. Ah, você aí? De Moicano? Ué, meu sobrenome é Jorge Moicano. Você acha que eu não vou estar de Moicano? É, ué. Pegou um carro pra nós aqui, hein? Um veículo top. Que porcaria, hein? Ó, tem uma mecânica aqui, do lado. Não tem nada. Aí... Vai estar sem dinheiro? Como que não é ver os bagulho aqui? Alguém ajudar nós? Não sei! Como que nós falamos aqui também? Também eu não sei. Ai... Tem uma viatura aqui perto, né? Eita porra, eu saí que fodão. Que que isso aqui é? Uma garagem? Aham, é. Só tem bicicleta aí. Por que que eu estou apontado? Como que eu faço pra parar de apontar? Eu sei lá, porra! Por que que eu estou apontando? Quem que é isso aqui? Do meu lado de você? Não. Estou de bicicleta lá. Estou dando música, mano. Não. Ei, o cara roubou minha bike. Estou voltando aí. Vamos arrebentar esse maluco. Peguei outra. Peguei outra. É, tá bom. Ó, o cara passou aqui. Como que faz pra correr de bike? Eu não... Eu estou tentando descobrir também. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Ué? Quando eu atiro o meu personagem ele anda... Ele vira pro lado. Ah, tem que clicar. Filha da puta! Não, não, não. Não, não. Não, não é doido. Eu estou querendo descobrir, mano. Também. Burrice. Eu não... Não... Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Ih, roubado! Me atropelou aí, cuzão. Onde você tá, velho? Meu microfone tá aberto direto lá. Ela vai ter que conversar pelo jogo, ó. Aí. Vai em bate-papo. Ligado. Ligado, só que eu queria... Tipo, voz, pressione pra falar. Tipo assim, mas qual que é a letra que eu pressione pra falar? Onde você fecha o bate-papo? Ó. Tá. Aí... Aí bate-papo lá em configuração. Uhum, achei. Agora eu vou em mouse... Vou em mouse, teclado... E vou achar tipo de... Acho que eu tô falando já. Aí, ó. Vamos conversando por lá agora. Vamos se mutar no... Não. Será? Certeza? Não, a gente tá longe. Vamos nos encontrar primeiro. Eu não sei como que eu falo pelo jogo, pelo... Clicando na mesa. Ah, eu deixei pra passar direto, que se foda. É verdade. Eu sou Jorginho do Mancana! É, ué. O cara me atropelou, né? Eu da puta tô mancando, mano. Onde você tá, né? Acho que elas são... Acho que tô indo no hospital primeiro, ó. Vai tomar um otário pra roubar primeiro. Isso sim, cara. Ó, o cara... Mano! Os caras tem um... Mano! Vou ir pra garagem de caminhões, velho. Eu tô sem vida. Tipo assim... Ô, os caras são muito maldosos, mano. Se fossem nós, ia rodar o meu ouvido. É não, velho. Ia assim, né? Eu não ia não, porque eu parei de ser assim. Agora eu sou... O Gonzaga, de Oliveira. Parece verídico, hein? O servidor é muito parado, tô achando. Ou nós tá muito longe dos acontecimentos. Possivelmente a gente tá muito longe dos acontecimentos. Eu tô vindo com a vida. Tem uma galera falando, né? Que que eu aperto pra falar no chuga? Não. Olha o TF4. Vamos me atropelar. Você falou lá? O maluco falou. Você recebeu 4 reais pelos investimentos. Olha o cara aqui. E aí, mano? Como que eu aperto? Tranquilo, velho? Explica pra ele. Preste pra ele ajuda, Leo. Como que vai experimentar no jogo? Como que abre o celular? Eu não lembro mais nada. Mano, como é que eu pego o celular aqui, velho? Tá me ouvindo? Oi. Alô? Não vou subir aí. Não vou subir aí, então, mano. Ai, que filho da puta. Ah, velho. Esse cara é o tario, mano. O que eu não sei, cara? Foi um Mustang laranja que te atropelou? Ah, não. Também tá um parado sem servidor, não. Tava falando com o cara do Mustang ali, cara. O que? O cara parou o carro ali, Leo. Parou? Do meu lado, Leo. Pega. Meu Deus do céu, que inocente. Ladrão. Se for o cara do Mustang laranja, ele vai sair acelerando. Áudio. Bate-papo. Microfone ligado. Alô? Tá me escutando aí, parceiro? Alô? Alô? Fala, parceiro. De boa? Eu não tô te escutando. Pera aí, desculpa. Eu vou ver se é o meu jogo. Calma. Uma segunda. Acho que eu tô surdo. Desculpa. Mano, tá cheio de carro que eu vou escutar. Opa. Tem como você falar aí? Não tô escutando. Acho que eu tô surdo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Configuração. Bate-papo. O nome do bate-papo. É isso mesmo. Opa, tá me escutando? Ei. Ei. Cai no limbo. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Você tá falando? Eu não tô te escutando, cara. Acho que eu tô surdo. Oi? Agora sim eu tô te escutando. Aí sim, obrigado. Ei, se eu te fazer uma pergunta. Como que eu consigo acessar meu celular aí? Você sabe como que eu tenho que mentalizar aí? Ah, mas eu não tenho, só. Tem que comprar, né? Eu também não sei, mano. É a primeira vez que eu jogo com esses... Primeira vez que eu tô nesse mundo aqui. Tô perdido. Mas eu vou lá no bagulho de caminhão lá, mano. Acho que lá vai dar boa. Deixa eu ver lá o bagulho de caminhão também então. Daí eu tenho um rumo aí. Caminhoneiro? Uhum. Vamos ver lá. Nós tava indo pro lado contrário. Dois mil anos depois. Por que você tá caindo no limbo? Não tá carregando? Não coube no... SSD. Tem um carro jogado aqui, velho. Tem um carro jogado aqui. Aí, legal. Ah, mas ele deve ter estragado pra tá mocado aqui, velho. Tem uma BMW S jogada no chão. Ah, ele tá muito batido. Ele deve ter estragado, velho. Deixa eu levantar ela. Deve ter estragado, velho. Deve ter estragado. Estragado? O personagem não trocou. Tem que entrar no banco aqui. Tem que entrar no banco aqui pra ver qual que é. Tá, Léo. Nós tem 4 reais só no banco, só. Tá? Uhum. Não tem mais nada. Aí, tá funcionando! Onde você tá? Eu tô na praça. Eu tô indo com balinho de caminhão. Que praça, filho? Eu tô de carro agora. Bora. Eu tô na garagem de caminhão lá, velho. Você tá lá, já? Vou chegar, Léo. Ah, eu vou ir lá, vou ir lá, vou ir lá. Onde você troua, hein? Caralho, bicho! Corre, velho! Peguei 100 aqui do lado! Estava no hospital, Daniel. Sim, eu te levo lá. Tem que dar um... Esse carro aqui vai ser meu agora. Com certeza. Isso tem como dar pra cair. Ah, eu vou cair no limpo com o carro, velho. Não é danado. Eu vou cair de novo na terra quando eu pegue. Ou eu caio no limpo de novo. Eu tenho 10 reais! Alô? Tô aqui fora. Não. Tô. Tô. Como que eu pego o caminhão? Vê se você consegue vir aqui. Eu tenho que montar o carro então, peraí. Olha aqui, ó. Não tá aqui não? Tô aqui. Tô assim. Tô aqui do lado de fora. Tô assim, entendeu? Você tá no caminhoneiro ou você tá no bagulho de caminhão? Tô no bagulho de caminhão. Tô no bagulho de caminhoneiro. Você é esse cara careca aqui de bike? Não. Ué. Eu vou aí, peraí. Eu tô... Perto daí. Ué? Eu sei aquilo, é o vermelho? Aham. Que aí, ó. Olha tudo. Aqui, ó. Tá vendo não? Não. Não? Tá me vendo? Não. Não. E agora? Não. Vou parar bem do teu lado, do teu cara. Você é um careca? Não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Mas eu não entendo. Tá arrombado, é eu aqui? Entra aí, entra aí. Vou bater. Aí, ó. Chamando o Dr. Hans Chucrudes. Muito lagado o servidor deles. Vamos ver se eu pego. O cara desce bem no meio do cavalo de pau. Não tenho permissão, ué. Vamos lá pro caminhão, então. Vê se que dá. Vê se você consegue ver onde eu marquei. Então siga. Entrou já? Oi? Entrou já? Ah, louco. Das horas. Eu não tô te vendo. Tô no sério. Ah, eu quero ser caminhoneiro, porra. Não é assim que funciona? Uhum. Proposta. De achar um emprego? Uhum. Um ótimo começo. Um arrobo em andamento. Os caras aproveitam. Por que que ele tá aqui, Leo? Tô tentando sair, mas não pode fazer power up, né? Eu ia rampar ali. Então, bora de LOLzinho então, Leo. Por quê? Se tá ruim pro C, bora de LOL, Leo. Não. Tá tranquilo. Só não pode fazer power up. O Leo tá quebrando tudo. Tá quebrando não. Já tava assim quando eu peguei. É claro. Tchau, Leo. Tchau, Leo. A gente vai pegar o que? O que? O que? Tem do Point Mineiro também se quiser O que? O que? O que? É 14 reais Eu também não tenho Estou quebrado Mas o Poison Mãe Eu não deixo nada Eu sei que deixou ele entrar Vê se você consegue pegar aqui Se aparece alguma coisa que eu preciso de informação Ah eu não, tem um maluco louco Para entrar no carro aqui Eu vou entrar no carro também Vamos ver se ele consegue Deixa ele vir Estou arrombando Ele está escutando nós Porque eu estou falando no aberto Ele está vendo o que eu estou falando Como que pega o caminhão aqui irmão? Você sabe? Não tem nem como abrir né, você viu? Não tem nem como abrir Só vejo a sombra Acho que está sempre Está sempre... Meteu porrada em mim e morri Porra Léo Morre porra 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 Caluco, cadê? Eu vou levar ele pro hospital Barra, não quer carregar? Tira a mão da minha puta Eu tô te levando? Você tá dentro do carro? Eu não tô vendo mano Eu tô no chão, você me jogou pra fora Mano, ele não carrega Antes de logo Ela vai ser mais feliz Ou mais triste Veremos os próximos minutos Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal E de deixar seu like aqui em baixo Mas eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Tchau Tchau